Música Inquieto falante barroco, próximo a completar 90 anos, Mário Cravo mantém viva a energia criativa da juventude. É no espaço Mário Cravo onde fica o seu estúdio e o parque com as suas esculturas, que o artista experimenta os diversos materiais, sucata, resina, ferro, restos de madeira. Tudo vira obra de arte nas mãos do ex-cultor. Música Música Mário, arte e vida se misturam na sua obra, nessa trajetória de 90 anos? Óbvio, quem tem 80 anos, dos quais, 80 ou 90, 70 foi... Dedicado a isso aí, a partir de 47, mais ou menos, 45. Então, o que eu posso dizer? Toda profissão criativa, o que é comum nos criadores, é que ele é um amante inveterado, dedica tempo, amor, concentração, tem que ter boa saúde, tem que ter ou não, instrução, tem que viajar, conhecer o mundo, para poder sentir o que é que ele está fazendo aqui. Música Para celebrar a data, o Palacete das Artes, organizou a exposição Mário Cravo Esculturas, que reúne obras em grande formato, sob a curadoria de Murilo Ribeiro. Os trabalhos vão dos anos 70 até 2012, e o critério foi contemplar os diversos materiais que ele dobra, estica e faz como ninguém. O principal de Mário é que ele não... ele esculpe tudo, o que aparece para ele, o que dá... na alimentação dele, de fazer, ele sai esculpindo. Então você não viu aquela exposição monótona de várias coisas se repetindo. Não, são coisas, coisas e mais coisas que só na cabeça dele se aceita ter. Ele se tornou famoso no Brasil inteiro fazendo escultura em ferro fundido, em ferro fundido não, em ferro fundido, usando sucata, né, a marca maior de Mário Cravo até hoje, né, e quando todo mundo queria comprar isso no Brasil, ele resolveu fazer pesquisa com resina de poliéster, que era a coisa mais moderna que tinha na época, né, e não estava nem aí se as pessoas não compravam e não queriam saber, porque isso é o que ele queria fazer, o coração dele estava pedindo. Logo na entrada, o Exu dá boas-vindas, abre os caminhos para que o público experimente as 62 esculturas distribuídas pelo Casarão. Olha, eu acho que Jorge Amar definiu bem ele também como o ferreiro de Exu, né, aliás são todas frases que dizem a mesma coisa, ele é pura energia e ebulição, né, e isso talvez seja, dos traços que a gente está falando de Mário Cravo, do legado, esse talvez seja o seu maior traço, né, é aquela figura efervescente, fervendo, que a energia pulsa dentro dele, né, continuamente, né, e ele propaga aquilo, né, ele passa aquilo muito bem para as pessoas, né. Jorge Amar é um inventor, entendo, um grande contador de história e inventou também as histórias, entendeu que é, e depois de certo tempo, quando as pessoas desaparecem, ficam as lendas, né, como se fosse reais, e não tem muita importância, se é curioso, desperta curiosidade e vem a ela, é isto aí. Mário Cravo, juntamente com Genário de Carvalho e Carlos Bastos, fez parte de uma geração que instaurou o modernismo na Bahia, no final dos anos 40. O catalisador desse movimento moderno, né, da Bahia, ele, é, tanto recebeu influência dos grandes pintores, dos grandes escultores da época dele, Mu, Calder, né, ele, essa, ele não ficou, não foi fechado, né, a escultura internacional influenciou Mário e ele viu também, e ele também na cultura, seja na cultura afro-brasileira, seja na cultura do sertão, né, o Conselheiro é uma peça fantástica, quer dizer, Mário, Mário foi regional ao mesmo tempo que ele foi universal. O artista soube como ninguém, extrair da cultura baiana, crenças e tradições, mas também foi generoso com a sua cidade. O meu trabalho, a maior parte, está na cidade, está na fonte da âmbara, do mercado, está no Cristo caído lá na Sé, e minha filha, se há um artista, um escultor nessa terra que pode, não é, dizer com prazer que fiz para a minha cidade, é esse que está aqui. Essa é a prova de que minha cidade me aceitou e me aceita até hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL